Mestre José Vós Pantona Mãe triste és pra terra fria Mãe tua alma não abandona Esta tua preguesia Oh maestro afamado Entre as ilhas vizinhas Por causa do seu legado A cultura das fontinhas Os anjos estão cantando Umas canções ou mudinhas E o José está tocando Como fazia nas fontinhas Este maestro musical Comando tanta melodia Tenho um lugar especial O coração da preguesia Está na divina providência O maestro especial Talvez fazendo a regência Do coro celestial Pois tudo que fizeste brilha Nada se pode apagar Nada se pode apagar E deixaste-se a tua filha Para fazer o teu lugar Aplausos 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 Aplausos